Oi, gente! Eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e essa é mais uma parte do meu vídeo do Bookshelf Tour de 2016. Pra quem tem acompanhado os Bookshelf Tours aqui, eu já estou mostrando a estante aqui atrás de mim, já comecei a mostrar as partes de cima, já mostrei as minhas prateleiras que ficam aqui e aqui e agora a gente vai continuar vendo essa estante aqui atrás de mim. Vamos lá! Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês essa terceira prateleira aqui da minha estante, que é onde eu guardo os meus livros Young Adult, os meus Sobrenaturais, Distopias, enfim, Literatura Fantástica e Young Adult. E vou mostrar lá embaixo onde eu guardo os thrillers, alguns livros de não-ficção. Eu vou pular, então, essa prateleira aqui, que é a dos romances, aliás, que é da literatura nacional, literatura brasileira principalmente, tem alguns aqui clássicos contemporâneos, clássicos do século XX. E... Porque como essa aqui é uma prateleira bem cheia, eu vou fazer um vídeo, então, só com ela. Então, hoje eu mostro essa aqui pra vocês e aquela ali de baixo, ok? Então, vamos começar. Bom, o primeiro que tem aqui no canto, as vantagens de ser invisível, que tem resenha minha dele no blog falando do livro e do filme. Eu gostei muito da leitura, recomendo bastante pra vocês. Glee, o início, que foi inspirado na série. Então, o livro veio depois da série. Eu sou muito fã de Glee. Na verdade, eu parei de assistir depois do Corey ter falecido. Não consegui voltar a assistir. Mas, enfim, esse aqui, ele conta aquilo que aconteceu antes da série ser iniciada. Então, a história que nós não vimos antes do primeiro episódio. A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, que é romance, young adult. Fiquei muito deliciada, assim, com a leitura. Uma leitura bem gostosinha. Um livro super fofo. Daquele que dá pra você sentar e ler de uma vez. Jeremy Fink, O Sentido da Vida. Sou apaixonada por esse livro. É um infanto juvenil maravilhoso. Ele, assim, tem várias passagens reflexivas. A escrita dele é muito gostosa. Enfim, um livro que eu recomendo muito pra vocês. Corações de Alcachofra, que também é outra gracinha de livro. Que fala de temáticas mais complicadas, com uma linguagem, assim, bem tranquila. Porque, afinal, é um livro infanto juvenil. Então, é um livro gostoso de você acompanhar, que também traz reflexões bem importantes. Desejos, da Alexandra Bullen. Que, na verdade, ele meio que me deu uma decepcionada. Vai, eu esperava um pouco mais do livro. Não foi tudo isso. Mas, ainda assim, foi uma leitura também gostosa de acompanhar. Ele é o primeiro livro da trilogia Desejos. Eu tô esperando pra ler o próximo agora, esse mês. A música que mudou a minha vida, que é um Tickleet Young Adult. Ele é bem divertido, também bem gostoso de ser acompanhado. Também indico bastante pra vocês. Óculos, aparelho e Rock'n'Roll. Também tem resenha dele no blog. Aliás, todos esses livros que eu mostrei até agora tem resenha, tá? Ele também foi adaptado pra uma série americana. Passava, acho que, na Nickelodeon. Não lembro se ela passava aqui no Brasil. Mas, aqui só saiu esse primeiro livro. Tem mais livros que saíram lá fora. Também, assim, é um livro divertido. Nesse estilo, né? É, garota na escola que ela era super popular. Aí, deixou de ser por causa do óculos, do aparelho que ela usou. Enfim, aí a gente vê aquele conflito high school, né? Cartas de Amor aos Mortos, que também é outra leitura, assim, maravilhosa. Que trata também de temáticas mais complicadinhas. Fala bastante da questão da perda, da superação disso. E a protagonista, ela escreve cartas, então, aos ídolos dela. Pessoas que já faleceram. Pra tentar lidar com a morte da irmã. É um livro incrível. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Que é outra leitura, assim, maravilhosa. Me apaixonei totalmente pelo livro. É incrível. É um livro que fala de amor, de amizade. De questões familiares. Também fala de perdas. Enfim, ótima leitura. Recomendo muito pra vocês. Os 13, porque está na minha lista pra ser lido esse ano. Todo mundo fala maravilhas dele. Então, eu tô bem curiosa mesmo pra ler. Mentirosos, que tá entre os meus livros favoritos. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por esse livro. O livro é incrível. Desde a narrativa, a própria história dele. Como toda a história foi criada, construída. Enfim, maravilhoso. A Mais Pura Verdade saiu ano passado pela Novo Conceito. Aqui o personagem, ele enfrenta uma doença terminal. Então, ele resolve, assim, se aventurar pra tentar sair, assim, dessa condição dele. E vai descobrindo questões. Vai entendendo melhor condições relacionadas à vida dele. Também é um livro que tem passagens bem tocantes. Passagens divertidas. O cachorrinho dele aqui, que acaba sendo um dos personagens principais por acompanhá-lo. É uma fofura só. Enfim, é um livro que eu recomendo pra vocês também. Garotas de Vidro, que eu ainda não li, mas eu sou muito louca pra ler. Porque eu sei também que é um livro incrível. Fala que, no caso, é de transtornos alimentares. Também uma temática bastante séria. E tenho, então, muita curiosidade de ler. O Sal Está em Todo Lugar, que é um livro maravilhoso. Não só pela diagramação dele, mas também pela história como um todo. Eu adorei também como a autora que trabalhou também a questão da perda. De como ela não construiu o livro de uma maneira clichê. O romance aqui, eu acho que ele foi bem diferente disso, aliás. Então, é um livro também que mexeu bastante comigo. Esses outros que estão aqui, eles têm, acho que, uma abordagem um pouco mais leve do que aqueles de lá. Aqueles têm muitos que são cichlites. Que são temáticas, assim, um pouco, às vezes, mais pesadas, né? Salvo alguns cichlites que eu mostrei ali. Então, Lonely Hearts Club, da Elizabeth Elberg. Que eu amei o livro, porque ele é muito divertido. Muito gostoso. E ele fala bastante da amizade, que foi, acho que, um dos principais trunfos dele, né? Sem contar também que ele é todo baseado aqui em Beatles. Então, é uma leitura que eu recomendo bastante pra vocês. Presente do Meu Grande Amor, que eu ainda não li. Mas que eu tenho muita curiosidade de ler, porque eles são contos natalinos. E que reúnem grandes nomes da literatura atual, da literatura young adult. Então, tem desde a Stephanie Perkins, a Rainbow Rowell, ao David Levittão Maravilhoso, a Gayle Forman. Enfim, vários autores que eu aprecio bastante. Aqui, os três livros da Stephanie Perkins. Então, Anne Boejo Francês, que é o primeiro da trilogia. Então, traz a história da Anna. Até o momento, é o meu favorito. Eu ainda não li o da Isla. Lolo Garoto da Casa ao Lado, que é o da história da Lola. E o Isla, que é o da história da Isla. Isla é o final feliz. Os dois primeiros saíram pelo Novo Conceito. O último saiu pela Intrínseca. Não sou esse tipo de garota da Silva Vivian, que eu também gostei muito quando eu li, porque ele também vai tratar sobre estereótipos voltados às garotas, dificuldades que elas enfrentam por conta desses estereótipos. Eu gostei bastante disso. 20 Garotos no Verão, que também vai falar aqui de questões de perda, de superação, da adolescência, assim, também, de um modo geral. Por Lugares Incríveis, maravilhoso. Um livro bastante forte. Traz temáticas também bem importantes, mas bem pesadas. Então, é um livro, assim, que exige da pessoa que tá lendo pra aguentar, porque ele não é um livro fácil. Garota Online, da Zoe Sugg, que é um livro super fofo, super rapidinho de ler, assim, é pra você relaxar mesmo. Onde Deixarei Meu Coração, também, que é bem fofinho, bem light. Também vai falar de amor, de amizade, de descobertas, de autodescobertas. Gostei bastante disso. Karma Club, que é Ticlite. Adorei ele. Ele é bem divertido. Recomendo bastante pra vocês. Aqui, um que eu ainda não li, que é Maravilha das Pequenas Coisas. Foi um presente que eu ganhei da Clívia. E ele também vai falar de questões familiares e tal. E parece ser um infanto juvenil bem gostoso de ser lido. E o Orfanato, da Senhorita Peregrine, para crianças peculiares. Que tá pra sair o filme dele. Então, a Leia tá relançando. A editora intrínseca tá lançando a continuação dele. Eu gostei, assim, da leitura quando eu li. Eu não lembro, assim, com muitos detalhes do livro. Mas eu lembro que eu gostei da leitura. Eu emprestei pra minha amiga agora. E ela ficou encantada por ele. Adorou. Falou que faz muita questão da continuação. E aqui ao lado, já tem dois distópicos. Que, na verdade, estão aqui na frente. Porque eles não cabem lá atrás. Mas o Doador de Memórias, que é o primeiro da série, do quarteto Doador. E a Escolhida, que é o segundo. Eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Recomendo bastante a leitura pra vocês. Porque eu acho que os dois também, por meio aqui do universo distópico, trouxeram reflexões interessantes. E aqui o meu box da saga Encantadas. Eu não vou tirar os livros daqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Deixa eu só tentar mostrar pela capa do box que traz as capas dos livros. Então, Veneno, Feitiço e Poder. E essa coleção são releituras dos contos de fada. Mas trazendo, então, aqui versões adultas deles. E agora eu vou mostrar a parte lá de trás pra vocês. Pra isso eu vou ter que tirar todos os livros que estão aqui na frente. Bom, vindo aqui pra trás. Começamos com os vampiros. Então, aqui, Entrevista com Vampiro, da Annie Rice. Clássico da literatura sobrenatural dos vampiros, de um modo geral, né? Eu gostei do livro. Eu acho que ele tem uma narrativa, assim, bastante poética. Mas, ao mesmo tempo, também eu achei ela meio complicada. Porque ela mistura vozes narrativas em meio à narrativa. Então, isso eu achei que deu uma complicada. Aqui a minha coleção de Academia de Vampiros. Não vou mostrar todos os livros. Eu li até agora, até o quarto livro. Tenho gostado bastante da série. Eu acho que ela mistura bastante mistério com romance. Eu gosto da protagonista. Eu gosto do romance desenvolvido. Então, faltam pra mim os dois últimos livros. E, apesar de eu não estar muito, assim, na pegada, né? De ler livros desse estilo. Ainda assim, eu gostei da Promessa de Sangue, que eu li recentemente. Tô curiosa pra ler os próximos. Como se livrar de Vampiro Apaixonado. É um livro muito fofo, muito divertido. Eu gostei bastante dele. Ele também mistura, então, essa parte sobrenatural com romance young adult. Enfim, recomendo pra vocês. A minha trilogia é Fairy Walker. Então, o primeiro, Glimmerglass. O Encontro de Dois Mundos. Shadow Spell. Mistério do Reino de Avalon. E Sire Song. O Perigoso Chamado da Rainha. Aqui, no caso, então, já é uma mitologia. São histórias de fadas. A personagem principal, ela pode transitar entre o mundo das fadas e o mundo humano. Não curti tanto a trilogia. Pra mim, o melhor foi o Shadow Spell, que é o segundo, mas a trilogia acabou me decepcionando. Amado Imortal, que eu gostei bastante quando eu li. Eu acho que ele tratou de questões, assim, bem interessantes e reflexivas também, por meio das metáforas da fantasia, né? Corte de Espinhos e Rosas, que eu li no final do ano. Gostei bastante também de como a autora mesclou fantasia, ação, mistério, romance. Tudo aqui misturado, gostei da protagonista. A primeira metade do livro foi mais lenta pra mim, mas a segunda metade me deixou, assim, totalmente envolvida. Eu gostei da leitura, então. Aqui, no caso, é a trilogia da Sereia. Eu só tenho os dois primeiros livros, Sereia e Encanto. E eu gostei bastante dos dois quando eu li, mas eu acabei não comprando o terceiro livro ainda. Não sei se eu vou comprar, não sei se eu vou terminar de ler. Mas quando eu li, eu gostei muito, principalmente do primeiro. Ainda mais porque foi um livro que eu acho que, mais do que a parte sobrenatural, ele pegou bastante na questão do suspense. E eu fiquei presa na história por causa disso, por causa do suspense mesmo. Eu ficava querendo descobrir o mistério da história, né? Então, eu gostei por isso. A Dormecida, que mistura ficção científica com distopia. Ele acaba sendo meio que uma releitura de A Bela Adormecida só pelo fato da personagem ter dormido por 60 anos, né? E acordado depois. Mas eu gostei muito de como isso... É como teve esse impacto na vida dela, dela acordar tantos anos depois, trutar diferente, dela ter que descobrir questões do passado dela. E eu achei, assim, um livro extremamente triste em vários aspectos. E eu gostei muito, muito, muito da leitura dele por causa disso. Recomendo bastante pra vocês. Delírio, que é o primeiro da trilogia Delírio, da Lauren Oliver. Que eu só li o primeiro livro. Eu gostei muito também na época quando eu li. Principalmente pelo amor a ser visto como uma droga. Eu gostei de como isso foi trabalhado. Mas eu acabei não comprando ainda os outros dois livros e acabei não lendo. Puros também, que é uma distopia, que eu também ainda... Eu ganhei esse livro, na verdade, de uma leitora. Mas eu acabei não lendo até hoje. Eu sei que ela me falou muitíssimo bem do livro. Mas eu ainda não consegui ler. Aqui, os meus livros da série da Rainha Vermelha, da Victoria Veillard. Eu gostei bem mais de A Rainha Vermelha do que eu gostei de Espada de Vidro. O Espada de Vidro, eu acho que ela acabou dando uma enrolada nos acontecimentos. Eu acabei não ficando tão presa, assim, à história. E como a ideia original era que o livro fosse... Que essa série, na verdade, fosse uma trilogia. E agora ela vai ser uma quadrilogia. Eu acho que... Eu tô meio com medo disso. Porque eu tô vendo os acontecimentos serem enrolados mesmo. E, enfim, eu acho que dava pra contar em menos livros, né? Coroa Cruel, que é o livro de contos da trilogia. Eu gostei também bastante. Aqui já os meus livros da Kira Kess. Então, da trilogia Seleção, primeiro. Que, na verdade, não é mais trilogia, né? Vão ser cinco livros. Então, A Seleção, que é o primeiro. A Elite, o segundo. A Escolha, que é o terceiro. E, tecnicamente, fecharia essa série, né? Mas depois foi reaberto com A Herdeira, que vai contar a história da filha da América. E agora tá pra sair o quinto e último livro. Vamos ver como vai ser. Aqui os contos de A Seleção, aqui só tem O Príncipe e O Guarda e O Felizes Pra Sempre, que traz os quatro contos, além de alguns extras sobre a série. Eu acho que é um complemento maravilhoso pra quem é fã da série da Seleção. Eu gostei bastante da leitura. A Sereia, que eu me apaixonei quando eu li. Já falei muito bem dele pra vocês aqui no canal. Tem vídeo resenha minha dele recente. Enfim, eu adorei a leitura, achei super gostosinha. Aqui os meus livros da Susanne Collins. Então, primeiro, trilogia Jogos Vorazes, que é uma das minhas trilogias favoritas. Amo a série. É a minha distopia favorita. Aqui a minha série do... As Crônicas do Subterrâneo, que é a série Infanto Juvenil, da Susanne Collins. E eu sou também apaixonada por essa série. Eu gostei muito de como ela desenvolveu. Então, Gregor, o Guerreiro da Superfície, é o primeiro. Deixa eu tirar esses livros aqui de cima. Pra ficar mais fácil. Gregor e a Segunda Profecia. Gregor e a Profecia de Sangue. Gregor e as Marcas Secretas. E Gregor e o Código da Garra. Então, assim, pra quem gosta de leituras Infanto Juvenil, recomendo muito pra vocês. A Susanne Collins não perdoa. Mesmo sendo uma série Infanto Juvenil, vale a pena ser lido. Pra quem também quer indicação, né? Às vezes pra... Ou filhos, ou... Enfim, algum conhecido. Recomendo muito mesmo pra vocês. Aqui, A Fera, do Alex Flynn, que deu origem ao filme estrelado pela Vanessa Hudgens. E o menino que eu esqueci o nome. Mas, o livro eu acho que ele é mais... É o Alex Petfar. Cabei de ler aqui na capa. O livro, eu acho que ele é mais pra um lado cômico do que pra um lado romântico. Diferentemente do filme, que foca mais no romance. É assim, leitura também Infanto Juvenil, pra passar o tempo. É um livro bem lightzinho. E é uma releitura de abelha-fera. Mas não é nada muito uau. É um livro gostosinho de ser lido. E aqui no canto, a minha coleção de Percy Jackson, que eu ganhei, na verdade, da Estela. De Dundin and Spring. Estela, beijo pra você. Eu ainda não li o Percy Jackson. E ela me deu, então, aqui eram livros dela. São os livros em inglês. E aí, eu gostei disso, porque eu vou poder treinar meu inglês quando eu for ler. Não sei quando isso vai acontecer. Mas, enfim. Eu sei que Percy Jackson é uma das grandes séries, né? Da literatura Infanto Juvenil. E eu preciso ler em algum momento. Aqui embaixo, tem outros dois livros que são infantis, no caso. Eu não vou conseguir tirar pra mostrar pra vocês. Mas, aqui, então, Blackout. Que é uma história... Ele é meio que uma história em quadrinhos. É um livro todo ilustrado. Infantil mesmo. E vai contar a história de uma família que... Ela não tem tanto... Eles não têm tanto contato entre eles. Eles moram na mesma casa. Mas, por causa das tecnologias e das atividades individuais deles. Eles acabam não tendo contato como família. Até que um dia tem um blackout. E eles são obrigados a conviverem entre si. É um livro lindo. As ilustrações são maravilhosas. A história é super curtinha e infantil. Mas, assim. É aquele tipo de história que... Leiam pras crianças. Leiam pra si. Recomendo muito. E aqui embaixo, a pequena Alice no Pais das Maravilhas. Que é a história de Alice no Pais das Maravilhas. Recontada pra crianças. De uma faixa etária, assim. De 5, 6 anos. Eu acho que o livro, pra uma criança dessa idade. Ele acabou ficando grande. Então, tem bastante texto. Não tem só imagem. Mas, é uma história que tranquilamente dá pra um adulto, por exemplo. Ler pra criança. Ou mesmo que ela leia sozinha. Mas, num ritmo, assim. Mais lento. E eu gostei muito de como a história foi reescrita. Pra esse público-alvo. Recomendo, então, bastante pra vocês. Aqui eu tenho outros dois livros. Um deles é o Steampunk Poe. Que são contos do Edgar Allan Poe. Só que aliados a ilustrações steampunk. Que, na verdade, são de um tempo. De uma época após ao Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe não é steampunk. O steampunk, então, é esse gênero que me fala de tecnologias em épocas passadas. Ele reconta, digamos assim, um passado como se ela tivesse tecnologias futuras a esse passado. Por conta da Revolução Industrial e tudo mais. E os contos aqui, então, eles são ilustrados com esse estilo steampunk. Embora os contos não sejam steampunk. Eu gostei muito de como o livro foi formatado. E aqui, o Ocus Pocos, que eu comprei numa Bienal do livro. Que estava R$10,00. Eu comprei aqui o livro. Eu achei ele muito bonito. É um livro que vai falar de mágicas. Ele também é todo diagramado com ilustrações. Enfim, mas é um livro, assim, uma história de mágicas. E, enfim. Comprei por isso. Acabei de ver que ele é traduzido pelo Marcos Banho. Que é um dos grandes nomes do preconceito literário. Ele estuda muito o preconceito linguístico. Desculpa, falei preconceito literário e preconceito linguístico. Ele é uma das referências no assunto. E acabei de ver que vai traduzido por ele. Então, mais um incentivo pra mim. Pra eu depois dar uma chance. E dar uma lida aqui no livro. Não simplesmente por ele ser muito bonito. E agora eu vou passar lá pra baixo. Pra mostrar a minha última prateleira. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever. Se você gostou do vídeo, também não deixe de deixar o seu curtir. E logo a gente continua, então, com mais uma parte do Bookshop Tour. Beijos a todos e até o próximo vídeo.